O AgroLink está aqui no estande da TMG, onde eu vou conversar com o Osmair Mendonça, que é gerente de desenvolvimento de produtos. E eu quero justamente saber sobre as novidades que a TMG está trazendo aqui para o show rural. Olha, a TMG separou, em especial para trazer aqui na feira, já que é uma feira de repercussão nacional, três novidades, três cultivares em lançamento. Além das cultivares TMG ser relativamente nova no mercado no sul, nós estamos com mais três cultivares, que são a cultivar TMG 7063, cultivar TMG 7067 e a cultivar TMG 7059. Todas elas começam com 7, exatamente não é coincidência. É porque toda cultivar, que começa com o número 7 da TMG, elas carregam consigo a tecnologia que nós chamamos de tecnologia inox, que é genes de resistência à ferrugem. Então, por isso que elas começam tudo com 7 e os dois últimos números representam o grupo de maturidade. Então, com essas três cultivares, a gente atinge um mercado desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e incluindo aí o Goiás. A parte mais parte do Cerrado, a parte mais sul do Cerrado, também será coberta com as cultivares, principalmente a TMG 7063 e 7067. A 7059 vai ser mais indicada para regiões mais altas, por ser uma cultivar de ciclo mais curto e ela é de porte mais baixo. Então, para regiões altas do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e as regiões altas de São Paulo, essa é a cultivar mais indicada. Enquanto que as outras duas, 7067 e 7063, são indicadas para a região de Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, o estado de São Paulo, regiões que também plantam cana, e regiões de Goiás, ali Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, parte de Minas Gerais, porque ela tem a característica de melhor raiz, melhor raizamento, suporta essas condições mais adversas desse solo e maior calor também. Certo. E além da tecnologia inox para a proteção contra a ferrugem asiática, que já é uma grande preocupação do produtor, ela também possui a tecnologia para controle de lagartas, né? Exatamente. Então, todas as cultivadas que eu acabei de citar, elas são IPRO, né? Ou seja, são da tecnologia intaca, em parceria com a Monsanto, com resistência às principais lagartas da soja. Então, elas são resistentes a glifosato, que é um herbicida para controle de erva daninha, e são resistentes também às lagartas. E quero aproveitar para destacar, né, e ressaltar que a TMG 7062 e 7262, são os carro-chefe atualmente da TMG, com mais de um milhão e meio de hectares já plantado no sul. Então, são cultivares líder de mercado. E nós temos ainda o compromisso assumido junto com a Monsanto, junto com a agricultura do Brasil, a preocupação em ter cultivares refúgio. Então, neste caso, a 7262-RR serve como refúgio para a manutenção da tecnologia de controle da lagarta, no caso do uso da cultivar TMG 7062. Então, ela é um refúgio da 7062, que é IPRO. Ou seja, o produtor já pode fazer uma compra completa com a TMG, já adquire a cultivar e também para o refúgio. Isto é muito importante, porque quando ele adquire semente TMG 7062, ele precisaria ter um refúgio, e é recomendado, é muito importante. Ora, se a TMG 7062, ela é resistente a ferrugem, ele não deve fazer um refúgio com uma cultivar que não é resistente a ferrugem. Ele vai ter que usar mais fungicida no refúgio. E ciclo diferente. Então, ele plantando TMG 7062 e 7262-RR, ele vai estar no mesmo ciclo, no mesmo grau de produtividade, e vai estar ainda com o mesmo manejo de ferrugem. Muito bom. Obrigado, Osmaier, por nos dar esse briefing aí tão importante. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pelo trabalho de vocês também. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado.